Oi, libretos! Ai, meu Deus, olha o que a gente vai falar aqui hoje. Sinal de cocô em libras, fezes. Como assim, professora Aninha? Porque nós precisamos aprender tudo, assinalizar tudo. Todo mundo faz cocô e precisa, às vezes, falar com um médico, com alguém da área da saúde, explicar sobre o seu cocô. Ou ele pode te pedir um exame de fezes. E aí, como é que faz? Como que faz pra sinalizar isso? Então, vai aprender aqui agora. Seguinte, você vai pegar a sua mão, vai fechar e colocar aqui na frente do corpo. E vai fazer esse movimento aqui pra baixo, ó. Fezes, tá? Então, isso aqui é o sinal de fezes, é o sinal de cocô. Enfim, tudo que está relacionado a evacuar, tá bom? Então, fezes. E a expressão facial vai depender do que você tá querendo dizer. Ai, por um exemplo, tô com vontade. Vai ser aquela vontade de fazer cocô. Ou então, tá doendo a barriga ali, acho que é de fezes, de cocô. Pode ser, a sua expressão facial vai acompanhar. E olha só, esse aqui é o sinal de fezes, no sentido, no contexto geral. Agora, se você quiser falar, sinalizar diarreia, como que faz? Por quê? Precisa, às vezes, contar pro médico, pra alguém da área de saúde, que você está com diarreia há tantos dias e tal. Como que você pode sinalizar isso? Você vai fazer aqui esse sinal inicial de fezes. E na sequência, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Com essa expressão facial. Como se a gente estivesse fazendo até esse barulhinho, ó. Mas, surdos, não vão ouvir isso. Mas é uma ideia que a gente tá passando. Por quê? O que que é isso? É a textura pastosa, fezes. Você tá explicando ali, através da Libras, através das suas mãos, a textura da fezes, que no caso pode ser uma diarreia, certo? Ou então, ah, é água. Tô fazendo só água. Então, faz aqui água escorrendo. Então, é essa forma que você vai utilizar pra sinalizar, tá bom? Nossa, que papo, né, gente? Então, espero que você possa utilizar aí. Utilize com respeito e com responsabilidade esse sinal. E se você gostou e quiser aprender mais sobre a Libras, mais no mundo da Libras, vou deixar um link aqui abaixo pra você participar de um aulão que eu preparei pra você. E também, se você quiser conhecer a Escola Academia de Livras mais a fundo, vou deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar desse vídeo. Beijos!